Quando um coração que está cansado de sofrer, e como para um coração também cansado de sofrer, é tempo de se pensar que o amor pode ter repente chegar. Quando existe alguém que tem saudade de alguém, e esse outro alguém não entendeu. Deixe esse novo amor chegar. Mesmo que Deus seja impresso de eu chorar. Que toda fui eu que mantentei raciocinar. Nas coisas do amor que ninguém pode lhe explicar. Vem, nós dois vamos tentar. Só um novo amor pode a saudade apartar. Amém. 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 Amém.